Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Jornal Bezerral Estou aqui de volta para mais um Jornal Bezerral E hoje pessoal, estou aqui com mais um quadro novo Hoje pessoal, pessoal, pessoal Vamos reagir aos vídeos aqui da internet A internet é um lugar que tem gente que faz vídeos e é só vídeo Só isso, beleza Mas vamos aqui reagir a uns vídeos engraçados Então, bora lá Vai ter mais de 10 vídeos, não é produção? E vamos lá Beleza, vai ter mais de 10 vídeos E a gente vai aqui reagir com vocês aqui no nosso Jornal PC Então, bora lá Hoje eu preciso de legenda pra você entender Comprar uma paçoquita, tenho fome Tá com fome? Sim Come a paçoquita, então Muito boa, produção Muito boa Essa foi top Agora pode lançar o outro vídeo Ok Ah, meu parceiro Ah Era só esse vídeo mesmo Então, se você gostou, já deixa o like no canal Tchau, falou Até o próximo Jornal Pezerral Tchau 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 Tchau